As três varas da Fazenda Pública do Fórum da Capital que funcionavam de forma independente agora foram unificadas. O projeto piloto está em funcionamento há pouco mais de um mês e a mudança trouxe resultados positivos. Veja na reportagem de Sandra Rocha. A junção faz parte do projeto piloto Secretaria Unificada. Em 30 dias a juntada de documentos aumentou 135% e a expedição de mandados, ofícios e cartas precatórias cresceu 87%. Para você ter uma noção, cada uma das secretarias, a primeira secretaria e a segunda das varas da fazenda em média, eles expediam em média 700 documentos por mês. E juntavam em média 760 documentos por mês. E nós em 20 dias, nós triplicamos esse resultado o que mostra realmente assim que a empreitada está no caminho bom. Os resultados são positivos e para os gestores, essas mudanças trouxeram inúmeras vantagens. E o que a gente está tentando com a unificação da secretaria é especializar a função do gestor. Então cada gestor vai ter uma função diferente. Vai ter o gestor que vai comandar só a juntada, outro gestor vai comandar o atendimento ao público e outro gestor vai comandar a expedição de documentos. Que nesse momento nós conseguimos a unificação até a terceira, três gestores, três varas. Setorizando, a gente tem condições de controlar com maior qualidade os processos, inclusive a quantidade, aumenta também a quantidade daquilo que a gente pode alcançar. Para o coordenador da secretaria unificada, a ideia tem dado certo. Embora está funcionando em caráter experimental, a aceitação entre os servidores é muito boa. Eles ganharam mais espaço para trabalhar e qualidade de vida. Além disso, a unificação tem mostrado resultados práticos, garantindo maior celeridade na expedição e na juntada de documentos. Na realidade, o que houve foi uma especialização de cada serviço executado na secretaria, seguindo, inclusive, a metodologia à ordem. Então, o que nós temos hoje? Um número adequado de servidores para a expedição de documentos, para a juntada de documentos, para o atendimento ao público. O que, isoladamente, cada secretaria, para a demanda de cada um deles, o número era aquém das necessidades. Colocando todas num só, foi maximizado o poder de produção deles com o menor esforço. Com a celeridade dos processos, a secretaria unificada pode ser implantada em outras varas da comarca. Essa é a pretensão, que se realmente o laboratório for mostrar o lado positivo e se justificar, e se a auto-administração assim autorizar, essa secretaria pode ser implementada em qualquer competência. É óbvio que nós temos as varas de direito bancário, que é uma demanda muito grande de processos, mas temos família, temos feitos gerais, enfim. A forma de se executar a secretaria, ela é adaptada em qualquer das competências das varas da capital.